Bom dia, galera. Beleza? Eu sou o professor Calopsita. Oi, vocês. Quais são os sonhos de vocês? Nossa, eu estou sonhando com o quê? O que eu estou sonhando? Eu quero ser o quê? O que eu vou me tornar na vida? Qual será a minha profissão? Hum, não sei. Agora, então, nós vamos brincar no quadro. Vamos para o quadro. Corta! E aí, galera. O que são os nossos sonhos? O que a gente quer realizar na nossa vida? Para a realização dos nossos sonhos, a gente vai esperar muito tempo. Porque muitas vezes os nossos sonhos não são simples. Eles demoram para acontecer. E vai passando tempo, 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 até a gente chegar no mundo adulto. Quando a gente fala sobre o mundo adulto, a gente pensa primeiramente em quem? Uma profissão? Ou a gente pensa primeiro em construir uma família? Ou então a gente pensa mais em dinheiro mesmo? Money! 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 Dinheiro! Tudo isso a gente pode resumir com o conceito de uma vida boa. Mas, para tudo isso acontecer, vamos fazer uma volta no tempo. Quando a gente for adulto, a gente quer ter o quê? Uma vida boa. Mas, para isso acontecer, a gente precisa ter o quê? Dinheiro, uma família, uma profissão. Aqui está o mundo adulto. Para tudo isso acontecer, a gente precisa o quê? Passar o tempo e voltar no tempo atrás. E vir nossos nossos sonhos. Quais eram os nossos sonhos? Quais são os nossos sonhos? Os nossos sonhos são as nossas profissões. O que a gente quer fazer da vida? A gente pode ser um webdesigner. A gente pode fazer astronomia e virar um astronauta. A gente pode ser agente de turismo. A gente pode fazer advocacia para ser advogado. A gente pode ser um jogador. A gente pode ser fuzileiro do exército para ir nas guerras e trabalhar e ganhar. A gente pode ser humorista. E a gente pode ser o quê mais? O que mais que a gente pode ser, galera? Que o único caminho para a gente realizar nossos sonhos é o conhecimento. Como a gente adquiriu o conhecimento, está vendo? Com treinamento, no caso dos jogadores de futebol, os técnicos que podem formar a gente, as profissões que a gente quer, a gente pode adquirir o conhecimento com a família. Por exemplo, se o seu pai tem uma padaria, ele pode te ensinar a ser padeiro. E o conhecimento a gente também tem como os estúdios. São os estúdios. Oh, não! Oh, não, 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 não! Também para vocês verem. A minha parte que é profissional, entendeu? Tem hora que nem toda hora é profissional. Lá vem mais um, hein? Sou o Paulo de Apeaçu, eu tenho 32 anos. Meu filho é nenenzinho, ainda não tem nenhum ano. Por isso eu tenho que fazer muito projeto de escola, vender minhas peças. E eu tenho essa peça que eu fiz, escrevi, fiz a música, fiz tudo. E com meus colegas eu estou apresentando ela no Planetário. Graças a Deus está entrando no Bom Dinheiro, porque é a minha profissão que eu tenho com muito orgulho. A primeira vez que eu pisei no palco, eu era pequeno, tinha 11 anos, e eu era a solista do coral do meu colégio, do Colégio dos Jesuítas, lá em Juiz de Fora. Agora eu sou um ator profissional. Eu me formei na escola de teatro em 2006 e comecei a trabalhar. E agora eu tenho a minha própria companhia e estou fazendo essa peça sobre o cometa Halley.